Um salve para o Rian Gamer Oficial Um salve para o Eduardo Um salve para o Luiz9988K E aí galera, eu sou o Trovão Gamer E sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje estamos de volta Finalmente em mais episódio aqui dessa série Chácara do Trovão Então eu dei uma parada pessoal Porque eu estava ficando em outros vídeos, em outras séries E também em dicas do jogo Mas agora finalmente galera Essa série Está aqui de volta galera Então vai ter mais episódios aqui Beleza E galera Perdão pelo barulho Que está no fundo do vídeo É porque está chovendo aqui na minha cidade Beleza Então Agora vou cair um Quer dizer, agora há pouco Deu um trovão aqui Trovão Gamer Brincadeira essa parte Mas E galera Você que curte aqui Então o conteúdo Não esqueça então de deixar aí o seu like Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal e ative o sininho É Siga os canais parceiros que estão aí na descrição Sigam eles aí Beleza É Tem também o link do meu canal secundário Que eu vou deixar na descrição E ontem Saiu um vídeo novo no meu canal secundário Então passa lá no meu canal secundário Para vocês assistirem lá o conteúdo novo E se você gostar lá do conteúdo Se inscreve lá também Beleza E também tem o Discord do canal E o Instagram oficial Beleza Então bora lá então galera Porque hoje A gente vai em busca de recursos Para a gente fazer a chácara Porque assim Qual a ideia dessa série galera Essa série aqui É uma série que eu estou jogando No modo harmless Que é o modo Onde os animais não atacam Então eu posso dormir do lado de fora Que nenhum animal vai me atacar E essa série É assim Ela vai ser basicamente focada Mais em construir a chácara Ela vai ter exploração Vai Mas só que Vai ser muito mais focada Em construção Então é assim A minha ideia É fazer uma chácara Só que duas chácaras Uma chácara onde eu vou morar Onde eu vou morar E a outra chácara Vai ser uma chácara Com área de lazer Que vai ter piscina Aquela chácara que serve Para alugar Certo? Aluga para poder passar Aniversário Ou para passar Fim do ano Então Eu quero fazer Essas chácaras assim Beleza? Com área de lazer Piscina Então agora Bora lá então Galera Bom Então tá A minha ideia De essa chácara Vai ser bem aqui Galera Então vai ser Por aqui assim Eu ainda vou preparar O lugar É Mas enquanto isso Vamos então Em busca de recursos Beleza? Ok Então bora lá Aqui É Eu tô ficando com fome Mas só que eu não preciso Me preocupar tanto Porque no modo harmless A gente não morre de fome O modo harmless Não morre de fome Você toma dano Mas a sua vida Recupera É Em alguns segundos Então eu não preciso Me preocupar tanto Em busca de comida Ou seja O modo harmless É um modo Sobrevivência Muito fácil Principalmente Para quem é Iniciante No survival crafting O modo harmless Eu recomendo Porque Ele é um modo Muito fácil De jogar Beleza? Bora pegar Então Essas madeiras Aqui Então É assim Eu fui procurar Outro bioma Aqui Para poder Fazer O lugar da chacra Onde vai ser Eu quero que ela fique Num lugar bem legal Beleza Já estou com 28 madeiras Eu vou pegar mais Galera É assim A série Chagra do Chagra do trovão Né Mesmo que eu Trazer na semana Não vai Interferir Na Na estreia Né Na enquete Que eu fiz Para a estreia Porque assim Eu deixei Na comunidade Né Galera Esses dias Atrás Uma enquete Para vocês Votarem Qual estreia Vocês querem Que eu faça Escolher o Tempo da estreia Então Aí na enquete Está escrito Lá Tem lá As outras séries As outras séries Né As outras séries E está escrito Também A série Chagra do trovão Né Então Ou seja Mesmo que eu Trazer na semana A chagra do trovão Né Se caso A chagra do trovão For mais votada Eu posso trazer Na estreia Também Beleza Se for a mais votada Então Eu posso trazer A chagra do trovão De novo Né Beleza É igual O Inova City Inova City Eu também deixei Na enquete E eu estou trazendo Na semana Beleza Loide de no ar Cheia Né Aí galera Como falei para vocês Já estou com fome Mas Olha só Eu já recuperei vida Então eu não morro De fome aqui Beleza Bom Pegamos muita madeira Né Anoiteceu Bom Bora então Ir em busca De uma caverna Galera Uma caverna Para poder É Coletar minérios Só que Assim Está de noite Eu tenho que Vamos ver Vou atravessar aqui Então Peguei aqui Terra Para poder atravessar aqui Beleza Para lá então E galera Então É A série Aventuras insanas Né Eu vou trazer Ainda Beleza Tem também Uma série nova Que eu vou começar Uma nova série No modo cruel Só que Eu ainda É Ainda não deu certo De eu trazer A Opa Aqui é um bioma frio Hein galera Tá Mas ainda não deu certo De eu trazer É Uma nova série No modo cruel Né Mas eu ainda Vou começar galera Beleza Porque como Eu tenho bastante série No canal né Então Aí eu tenho que ver É O dia certo Assim Para poder trazer Essa série Beleza Ali tem muita montanha Né Enquanto tem muita montanha Aí O jogo Laga Será que tem caverna Aqui Bora dar uma olhada Galera Temos um leão Aqui E aí leão Ó o leão Agora eu posso Pular em cima dele Não acontece nada No modo harmless Eu já vou dormir Galera Vou dormir aqui Beleza Então posso dormir Do lado de fora Não preciso Construir uma casa Para poder Me proteger Beleza Bom eu já vou comer Bom eu já vou comer aqui Porque Tá com fome Mas aqui Não precisa me preocupar Tanto né Beleza Olha tem uma caverna ali Mas o problema É que tem muita montanha É Beleza Mas Vamos Vamos dar uma explorada Galera Aquela caverna Eu acho que não vai lagar Porque vai estar Dentro da montanha Né Então Tem outra caverna aqui Galera Vamos explorar Isso aqui Vamos lá Aí conseguimos então As tochas E bora lá Galera Vamos ver o que tem aqui Aí é uma caverna sem É Saída Né É uma caverna que Não tem nada Aqui Só uma Uma passagem sem saída Tá Vamos usar As folhas Para poder atravessar Beleza Vamos lá Então Olha Já achamos cobre Galera Já achamos cobre Então bora pegar Peraí galera Pronto Então bora lá Então Beleza Temos mais cobre Aqui Então bora pegar Essa aqui Tudo Bora lá Galera Acompanha Essa série Porque vai ser Muito legal Aqui como é Chakra Né galera É Quero fazer então A área de lazer A área de lazer Eu vou fazer Ela com Uma temática Mais moderna Agora A chakra Agora O lugar onde Eu vou morar Vai ser uma parada Mais é de De sítio Ou de fazenda A parada A temática Beleza Então Essa é a ideia Que eu quero passar Para essa série Aqui Construir Uma É Um sítio Né Uma área É É um sítio Uma Uma casinha De sítio E fazer Uma área De lazer Né Aqui na minha cidade Né Eu sei na cidade De vocês Né Mas aqui na minha cidade É Tem É Aqui tem Muitas dessas Chakras Assim Né De alugar Pra de lazer Né É Aí Aqui Não tem Nada Vou ter Que subir Então Será que é Aqui Vamos dar uma olhada Não tem Nada Galera Tem Nada Aqui Vamos ver Aqui embaixo Isso aqui é Argila Isso aqui é Argila Ok Essa caverna Aqui não tem Nada Mas A gente vai Em outras Cavernas Beleza Mas Eu quero sair Dessa parte Muito Montanhosa Porque assim O meu gravador Ele não vai parar De gravar Se eu sair Dessa área Montanhosa O gravador Ele vai continuar Gravando Porque geralmente Quando tem muito bloco Muita montanha Assim O jogo Laga E o gravador De tela Ele para Sozinho Então a gente vai Procurar outro lugar Mas Eu vou Continuar fazendo isso No próximo episódio Então Se vocês querem ver O próximo episódio Deixe aí O seu like E é isso aí Galera Então tamo junto Então eu fico por aqui É E A pergunta Craft De hoje É Das cores Que tem aqui No survival craft É qualquer cor Beleza Qualquer cor Pode ser uma cor Que você Alterou Na paleta Né Qualquer cor Qual é a sua cor Preferida Aqui no jogo Qual é a cor Que você gosta mais De utilizar Né Dos blocos Coloridos Ou pintados Né Beleza Pode ser Qual é a cor Uma cor padrão Ou uma cor Alterada Da paleta Né Qual é a cor Que você mais gosta Então eu fico por aqui Então eu fico por aqui E É assim E a cor Que eu mais gosto De utilizar Aqui Né É mais É o Assim O branco Preto Né Eu gosto também Muito do verde Né Cian Também eu gosto De utilizar Azul Então qual é a sua cor Preferida Beleza Então eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E fui